O cantor Gustavo Lima teve seu colar arrancado por um fã após sair do palco durante um show na cidade de São Luís, no Maranhão, no último sábado. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o cantor desce do palco, acompanhado de vários seguranças, e é puxado pelo braço. Neste momento, o artista tem o colar arrancado do pescoço por uma das pessoas que o estava cumprimentando. Nas imagens, é possível ver ainda que Gustavo Lima ficou assustado com a atitude do fã e pediu calma. Não se sabe se o artista e os seus seguranças não perceberam a pessoa arrancando o colar, ou se eles decidiram ignorar o que tinha acontecido. Até o momento, Gustavo Lima não se pronunciou sobre o caso. Nem os seguranças perceberam. Ele só pediu calma, isso que é artista. E aí E aí E aí